Eu amo cozinhar, ficar em casa, reunir a família, inventar receitas, fazer bolo é minha especialidade. Eu adoro cantar, não posso ver um karaokê que já vou para o microfone. Cantar me alegra, me deixa leve, é uma delícia. Olha, eu gosto de tantas coisas, acredita que uma delas é dirigir? Se a minha profissão não fosse tão boa, acho que eu seria uma motorista. Que legal, né? Somos tão diferentes, mas temos algo em comum. Somos pintoras! Eu amo pintar. Eu adoro pintura. Pintar é minha profissão, com muito orgulho. Somos três pintoras e sabe o que nós temos em comum? Em qualquer papel, fazemos o nosso melhor. Ser mulher, ser pintora e ser mãe? A gente precisa ser muito versátil. Alguém falou em versátil? Nenhuma textura lisa é mais versátil do que a textura lisa da futura. Por que alguém vem falar de textura quando o vídeo da semana é para homenagear as mães pintoras? Porque ele está no vídeo errado? Ele não sabe o que está falando? Você que não entendeu direito? O porquê a textura lisa versátil da futura é uma mãe para os pintores também? A futura tem uma textura versátil que faz um monte de coisas. E ela não é só versátil no nome. Ela é versátil mesmo. Além dos efeitos que muitos já conhecem, feitos com rolo, desempenadeira ou espátula, ela também faz os efeitos mármore e cimento queimado, que hoje faz sucesso nas decorações. Quem faz de tudo para que o pintor tenha uma obra de sucesso é o que então? Uma mãe! Como a textura é versátil, essas mães pintoras são muito versáteis também. E nós da Futura Quintas as admiramos muito por isso. Além de sermos muito gratos a elas por fazerem cada produto nosso virar beleza. Um feliz dia das mães a todas as nossas queridas pintoras e a todas as mamães do mundo. Obrigada! Hashtag DicaDicaDataFutura Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você está à procura de dicas para o mundo da pintura, se inscreva no nosso canal, porque pintura rima com futura. E ative o vídeo. E a próxima. Have a great day. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí